Olá rapaziada, aqui quem fala é o Matilado Mano, se você é novo aí no canal já deixa aquele likezão Se inscreva aí rapaziada Deixe seus comentários aí Seu comentário é muito importante aí no vídeo Deixe dica de vídeo aí rapaziada Se você é novo já se inscreva aí no canal Compartilhe com seus amigos Aperta aqui ó, compartilhar Compartilhe com todos os seus amigos esse vídeo aí que tá top hein Mano, desculpa a cara aí que eu tô de frente pro sol E tá de manhã cedo Acabei de acordar rapaziada Tô aqui na Israel Bike Pest mano Israel me ligou Matilado, chega aqui Tem um negócio top pra tu Cheguei aqui, coloquei aqui Bora ver de qual é então né Cheguei aqui na frente já tem um monte de bicicleta aqui ó Acá também tem Entrando aqui na Israel Bike Pest Aí rapaziada, um monte de coisa O meu parceiro de Israel tá aqui também ó E aí parceiro, beleza? E aí qual a proposta você tem pra nós? Tá tudo aqui, a gente vai patrocinar aqui né Com vários vídeos Opa Uma garrafinha térmica Olha aí, tava precisando de uma garrafa dessa Suporte de 4 a 5 horas A hora bem geladinha Opa Os LEDs também Olha aí Da marca Bissolution E também um capacete aí Tu pode escolher um capacete aí? Posso escolher um capacete? Olha esse capacete aí galera Um monte de capacete da hora Olha esse pretinho aqui tá bonito Deixa eu ver esse pretinho aqui Isso aí é bom que ele é disponável Esse é um patô pra cortar ele Colgar E também depois que coloca na cabeça Pode ajustar também ele Capacete todo Aham Bem fácil Puxou Colgou É bem simples de manusear ele Pô bacana Os LEDs também é duplo Olha os LEDs rapaziada Pra andar na noite Então É isso aí Rapaziada Isso aqui você só encontra aqui Na Israel Bike Pass Qual canal? O canal é Matilaz do Grau Vamos juntos Fechadão aqui ó Várias bicicletas também Olha os bikes Olha os bikes Outros também Os capacetes também Olha aqui os capacetes Bonitinho aqui Pode abrir aqui? Pode Olha aí galera Tem também um LED atrás também Ó com um LEDzinho Aperta, cola Tem uma grande variedade aqui né As pessoas que querem passear né Andar de bike Agora tá virando uma pedra Tem o material também de limpeza Material de limpeza aqui também Rapaziada Vou colocar aqui direito Pra limpar a corrente Limpar a corrente isso aqui Pra tirar graxa no caso né Ele O óleo O excesso A lama Tem também Dessa marca também Da marca Algun Ele é concentrado Ele faz 6 litros Que mistura com água 20% dele 80% de água Tem 6 litros E apenas 25 reais Tem também o material Depois que desengraxa a corrente Pra limpar a corrente Tem ela úmida E tem ela seca também Essa aqui já é da linha Pro Da marca Algun Ela não deixa a corrente Ferrujar E é prova d'água também Tem também de vários tamanhos Vários clássicos também Olha aí E também É pra tirar também aquele chulé Aquele Às vezes Tem aquele cheiro ruimzinho Isso aqui é rapaziada Pra tirar o chulézinho Botar na hora que for pedalar Botar no tênis No sapato Na meia Na meia Isso aí Vocês só encontram isso aqui Na Israel Bike Passes Mais alto, mais alto, diga! Deus tem melhor Eu sei Deus tem melhor E o que perdido foi E o que perdido foi Não se compara Com o que há de vir Quando os gringos Essa noite é Deus tem melhor Pra mim Eu creio Eu creio Eu creio Eu creio E o que perdido foi Agora a bicicleta Vai ficar completa agora O que faltava nela Não vai mais faltar Capacete Pra andar com segurança Luva Garrafinha Um aro novo Que o meu amassou A cela Pé de vela Catraca Corrente Câmbio Reparo As manete Com passador E o porta-garrafa As alenhas As alenhas As esferas Agora tá completa Aí rapaziada Vou resolver ajeitar ela mesmo Todinha Vou ajeitar tudo aqui nela Trocar a marcha Trocar Isso aqui O passador dela A luva tá boa ainda A luva PVP 101 nova Tá trocando o ar Do traseiro Deu uma amassada E tem vários equipamentos Agora nós temos capacete Tem garrafa Tem bolsa térmica Tem luva Tem o suportezinho Pra garrafa Tem as Pra andar na noite Tá completo agora Fazer uns vídeos Noturnos aí pra vocês Agora Ciclismo Ele tem o melhor Diga Eu sei o melhor Pra mim Eu sei Eu sei Eu sei Tchau 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 Tchau